O Ministério Público de Minas Gerais recebeu uma representação para acompanhar e tomar providências sobre os processos de licenciamento de empreendimentos minerários que querem atuar no município de Piuí. Atualmente, as mineradoras Cromita Piuíense Limitada, FME Minérios e Jazidas Limitada e a WEG Mineração Limitada querem explorar ferro, cromo e manganês. O pedido de averiguação foi feito pela deputada estadual Beatriz Serqueira, após serem divulgadas informações no site da Agência Nacional de Mineração, que apontam que os empreendimentos estão prestes a se instalar na região. Entre as áreas que podem ser impactadas pelos empreendimentos, de acordo com a manifestação feita ao Ministério Público, está a Bacia do Ribeirão Araras, considerada importante para a preservação ambiental da região. A área da Cachoeira da Belinha, que faz parte da rota de ecoturismo do município, e o Morro da Onça também podem ser afetados. No município, existem leis que protegem as áreas. Araras, uma das normas determina a criação de uma área de proteção ambiental, a APA Araras, declarada como Patrimônio Ambiental do município de Ipui. Outra lei protege a sub-bacia do Ribeirão Araras e impõe restrição para o uso das águas, que devem ser usadas prioritariamente para o abastecimento dos moradores. Porém, a Prefeitura ainda não criou a área de proteção ambiental, o que explica o andamento do processo de licenciamento para os empreendimentos. No pedido feito ao Ministério Público, a deputada Beatriz Serqueira solicita a tomada de providências para a preservação do patrimônio cultural e natural do município, cumprindo a legislação municipal, a suspensão e anulação de licenças em processo de concessão ou já concedidas, e a escuta das famílias das comunidades. Então, esse é um processo, uma provocação que pessoas fizeram junto ao Ministério Público em Belo Horizonte para que o Ministério fique ciente e tome algumas providências de acordo com o que foi pedido pelas partes interessadas.